Nós fazemos parte de um grupo, são oito pessoas, entre eles o Eduardo e o Jorge, de discutirmos o mundo a partir do viés, a partir dessa noção de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. O Eduardo, eu acho ele um gênio. Então, nós tínhamos um minuto na campanha em 2014. E aí, como é que a gente fazia? Ele sentava aqui, foi na minha casa, porque não tinha dinheiro para estúdio. Fizemos na minha casa, era na época uma casa muito grande e tal, fizemos lá. E foi ótimo. O retorno que ele teve foi muito grande. E eu briguei muito com ele, briguei, discordei, quando eu disse, você tem que ser candidato a prefeito de São Paulo, Eduardo. Você se elege, cara. Porque as suas bandeiras têm a ver com as pessoas de até 40 anos, 30, 40 anos, daí para lá, um pouco para os mais velhos. A sua bandeira agrada as pessoas de bem, agrada as pessoas conscientes. Mas ele não quis ser. Eu era repórter, editor, eu falei, Eduardo, vamos gravar na rua, era a campanha que eu fiz na república. Eduardo, vamos gravar na rua essa questão do ônibus. Vamos ver como é que é o ônibus. Vamos ver o... Vamos ver o motorismo. Enfim, vamos lá, vamos entrar no ônibus. Eu não tenho que falar de rir, porque é tão engraçado. Aí entramos no ônibus. Entrou primeiro o cinegrafista, entrou ele e entrou eu. Três pessoas. Estamos gravando, tal, papapá. Eu e eles, aqui nos mais de 60 anos. Então, a gente não precisava passar pela catraca. Mas o cinegrafista, não. E eu estava sem um tostão no bolso. Aí eu falei, Eduardo, dá um dinheirinho para pagar a passagem do cinegrafista. Ele fez a mão no bolso e tirou uma nota de dois reais. Era tudo que ele tinha no bolso. Aí o turista deixou o cinegrafista não pagar.